Algumas coisas na vida são ruins, podem de fato deixá-lo louco, outras podem deixá-lo muito triste também, mas quando sua vida estiver de sobreaviso, dá um resmungue, dê um sorriso, e só isso vai fazer tudo melhorar, e olhe sempre pro lado bom da vida, olhe sempre pro lado bom da vida, se ela estiver no fim, é porque é mesmo assim, e só isso é motivo pra sorrir, ao se sentir chateado, não fique falando de lado, assovie que o melhor está por vir, e olhe sempre pro lado bom da vida, olhe sempre pro lado bom da vida, pois a vida é um absurdo, não se deve ficar mudo, pensando nas coisas que perdeu, dê um sorriso, toca em frente, que atrás vem gente, veja o mundo como sempre seu, e olhe sempre pro lado bom da morte, e vai ver que é tudo um jogo de sorte e seu último suspiro, seja um cochilo, você verá que é tudo mesmo um show que a vida é engraçado, que a vida é engraçada, e a morte é uma piada, uma brincadeira que acabou olhe sempre pro lado bom da vida, 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 olhe sempre pro lado O que é que você tem a perder? Olha, você veio do nada, vai voltar pro nada. O que é que você vai perder? Nada. Nada virá do nada, já dizia. Olhe sempre pro lado bom da vida.